Hoje o nosso tema é, haverá reaproximação, demora? Vamos ver se essa pessoa vai se reaproximar e vamos ver se vai demorar para isso acontecer. Opção 1, a pedra branca. Opção 2, a pedrinha verde. Para quem está no relacionamento ou já teve esse relacionamento, já foi casada ou casado com essa pessoa. Adapte a sua situação. Opção 3, a pedrinha dourada. Opção 4, a pedrinha roxa. Para quem nunca teve um relacionamento sério com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo ou alguém que você já conhece. E você quer saber se vocês vão se reaproximar e se demora. Energia da mesa da mãe e a sã. Coloque os seus pedidos de oração. Coloque os seus nomes, as suas iniciais, para que a mãe e a sã possa abençoar você. Quero lembrar vocês da nossa promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 19h, de segunda a sábado. Quero lembrar vocês também do nosso site enigmadoriente.com.br Lá tem dicas de banho, lá tem simpatias. Vale a pena você conferir. Está na descrição do vídeo. Enigmadoriente.com.br E quero agradecer também a todos vocês que vêm ajudando o canal a crescer. Todos vocês que estão compartilhando. Todos vocês que têm ativado o sininho. É muito importante. Muito importante que você compartilhe para que o nosso canal possa atingir o máximo de pessoas possíveis. Está bom? E temos também, esse mês, promoção de trabalhos espirituais. Todos os trabalhos em promoções. Palavra premiada, pessoal. Durante o vídeo eu falo 3 palavras premiadas. A primeira pessoa que me manda as 3 palavras premiadas vai ganhar 5 respostas. Está bom? A primeira. E também tem uma outra promoção que eu estou fazendo. Para ajudar o canal da minha amiga. Cantinho de Mulando. Você vai lá no canal dela. A pessoa que mais comentar e se inscrever no canal dela. Eu vou ver quem mais colocou comentários. E vou responder 5 perguntas também. Para a pessoa que mais fizer isso. Cantinho de Maria Mulando. Ok? Vamos dar início a nossa tiragem. Se você não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir, gente. Canal Enigma do Oriente. Opção 1, a Pedrinha Branca. Lembrando que todos os decks, todos os oráculos, todos os baralhos são preparados. Antes das nossas tiragens, tá pessoal? Para você que já é casado, já foi casada. Mora junto ou já morou junto com essa pessoa. Vamos ver se vai haver reaproximação. E vamos descobrir se vai demorar para isso acontecer. Traz essa energia para cá. Mentalize essa pessoa. Salve, Mãe Açã. Lembre-se da nossa energia, nossa corrente diária, da positividade. Você pode, você consegue. Eu quero, eu posso, eu consigo, pessoal. Salve, Mãe Açã. Vamos ver, pessoal, aqui agora. Se essa pessoa vai se reaproximar de você e se demora. Traz a energia dessa pessoa para a mesa de jogo, né? Quem está gostando do canal, deixe nos comentários. Bom, para você que fez a sua escolha pela opção número 1, a Pedrinha da Cor Branca, se vai haver reaproximação. Com toda certeza, pessoal. Essa pessoa quer um reinício com você. Essa pessoa quer realmente celebrar com você o amor de vocês. É um ser humano que sente a sua falta, gosta de você e vem surpresas, sim, em relação a vocês dois aí. A carta é muito positiva. Só um minuto. A carta é muito, muito boa, porque é o mais de copas. O que quer dizer isso? Ela é de inícios ou reinícios. Ou seja, você, esse ser humano, vocês vão ter uma reaproximação, sim. Essa pessoa gosta de você. Já vou dizer que não demora, tá? Para você ficar mais feliz ainda assistindo essa tiragem, haverá um recomeço com bastante prosperidade. É uma pessoa que vai querer um novo amor com você. Ela vai querer uma vida amorosa diferente do que vocês tinham. E vejo que essa pessoa aqui vai se reaproximar com uma amizade devagar. Devagar que eu falo é que não vai vir com aquela... Vai vir mais apaziguada, entendeu? Vai acontecer com rapidez, mas vocês não vão ficar de cara. A pessoa vem comendo pelas beiradas, entendeu? Isso vai acontecer com rapidez. O relacionamento de vocês voltar a ser o que era, que vai ser um pouco mais devagar, entendeu? Por quê? Porque essa pessoa vai querer demonstrar que está diferente para você. Mas o importante é que vai haver esse envolvimento, sim. Essa reaproximação vai acontecer, sim. E, como eu falei, não demora. É com rapidez. Essa reaproximação vem para a evolução de vocês. Para vocês conseguirem fazer com que o destino possa realmente permanecer aí em água. Por que isso? Porque essa pessoa está na sua vida. Essa pessoa tem uma energia kármica na sua vida. Vocês estão ligados, tá? Por isso que, às vezes, oscila muito. Tem momentos que as coisas parecem desandar, mas, ao mesmo tempo, parece que vocês estão mais ligados. Por quê? Porque vocês não conseguem se esquecer. Só que agora vem uma boa melhora. Essa pessoa vem disposta ou disposto a dar o melhor, a ser um ser humano diferente. E essa comunicação que essa pessoa vai fazer com você vai demonstrar uma atração mais forte, vai demonstrar que essa pessoa ainda tem vontade de estar junto com você. Essa pessoa vem demonstrando um desejo fora do normal. Isso vai deixar você muito feliz, tá? E situações inesperadas vão acontecer para poder, realmente, vocês ficarem juntos mais rápido. Ou seja, essa pessoa vem, vem com uma energia forte de reaproximação, aonde essa pessoa vai se declarar para você, para ver, realmente, o que você vai fazer. Por quê? Essa pessoa vem se declarando e pedindo uma reconciliação, tá? Ou você que vai querer voltar na amizade primeiro, ou essa pessoa que vem demonstrando mais amizade, mais afeto, mais carinho. O importante aqui, gente, é que você vai conseguir, sim, ter uma aliança com esse ser humano de novo. Por quê que eu falo isso? Porque as cartas mostram aqui muito claramente, de novo, que vocês estão ligados duas cartas que falam de cármico, né? Vocês têm relacionamento carinho, vocês têm, sim, o objetivo de ficar juntos, e isso vai, cada vez, ficar mais forte enquanto vocês estiverem distanciados. Essa pessoa vem para o seu caminho, oferecendo uma estabilidade, não perdeu paixão, não perdeu amor, fez escolhas erradas, sim, só que vem querendo se reconciliar com você. E essa pessoa, hoje, ela já se encontra aguardando uma oportunidade para poder agir. Por quê? Essa pessoa também está com mais compreensão que vocês fazem parte da mesma história. Essa pessoa acredita ainda que o mundo de vocês é junto. Outra carta é que fala de conexão de vidas passadas. Vai haver uma nova oportunidade para vocês ficarem juntos, para vocês terem sucesso. Por quê? Porque vocês são parceiros ideais, vocês estão conectados, tá? A ligação de vocês vem, sim, de outras vidas. É uma coisa muito bonita, até. Vocês têm uma sintonia para vocês ficarem juntos. E eu vejo esse ser humano com capacidade de resolver qualquer tipo de obstáculo para poder seguir com você adiante. Essa pessoa quer resgatar a vida que tinha com você. E hoje eu a vejo realmente querendo essa oportunidade. Para quem está junto, o relacionamento de vocês, é um relacionamento muito verdadeiro, é um relacionamento onde vocês tendem a permanecer juntos, vocês estão ligados. Esse relacionamento incomoda muitas pessoas, tá? Vai sempre incomodar. Mas vocês têm que entender que a vida de vocês é a dois. Vocês têm que confiar mais um no outro, olhar um no olho do outro, e buscar sempre a verdade, que só vocês sabem. Vocês se comunicam por olhar, tá, gente? Aqui eu vejo o destino ajudando vocês a permanecer juntos, a instabilidade chegando no relacionamento de vocês. E vocês conseguindo, sim, o objetivo de vocês estarem juntos, com uma estabilidade maior. Para quem está casado ou casado com essa pessoa, o relacionamento de vocês ninguém acaba. Pode ter um pouco de dificuldade momentânea, mas no final vocês vão sempre estar lado a lado, um para o outro, porque vocês estão traçados a ficar juntos. É claro que não é obrigado a gente. A hora do seu aluno pode dizer que não é obrigado a gente, mas aqui uma aplicação de vocês é muito forte, para vocês permanecer juntos. Jogo muito bonito, na verdade, né? Parabéns para você que escolheu a Pedrinha Branca, a opção número 1, muito forte. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o Montinho 2, ou participe da nossa promoção, onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas e 19 horas. Esse mês, todos os trabalhos espirituais estão no valor promocional. Quero agradecer também a todo mundo que está deixando like, todo mundo que tem compartilhado o vídeo. Gratidão a vocês total. Pessoal, palavra premiada, vou falar três palavras premiadas durante o vídeo. A primeira pessoa que me mandar notizar as três palavras premiadas vai ganhar cinco respostas. Então fica ligadinho no vídeo todo até o final. Hoje eu posso falar para vocês também que o canal Enigma do Oriente está fazendo mapa numerológico. É muito bom, vale muito a pena. Estamos ajudando muitas pessoas através do mapa também, gente. Preço promocional, tá? Aproveite também o mapa numerológico. Vale muito a pena. Tem outra promoção que eu estou fazendo para ajudar vocês também. Quem for lá no canal Cantinho de Mulando, Cantinho de Maria Mulando, colocar nos comentários lá que você veio do canal Enigma do Oriente, que o Igor pediu para você ir lá. Quem mais comentar no canal dessa pessoa e curtir os vídeos dela e se inscrever vai ganhar cinco respostas. Quem mais comentar, eu vou entrar lá, vou ver se está escrito, quem mais comentar vai ganhar as cinco respostas. É uma oportunidade para você que não tem condições de pagar as cinco perguntinhas, tá bom? Canal de Maria Mulando. É... Quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Esse é o segredo da vida, entendeu, pessoal? Eu ajudo porque eu sei que um dia a gente sempre pode precisar. E é dando a mão que a gente consegue. Canal Enigma do Oriente, opção dois, a pedrinha verde. Vamos ver aqui a opção dois da pedrinha verde. Se haverá reaproximação entre vocês. Se demora. Lembrando que a opção verde é para quem já teve um relacionamento ou está no relacionamento. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão total a todos vocês. Para você que está no relacionamento ou já esteve, vamos ver se haverá reaproximação. Aí tem gente que fala mas se vai haver reaproximação, a gente não está. Você pode estar junto com uma pessoa e afastado, né? De uma certa forma. Pensa. Canal Enigma do Oriente. Esse é o canal da Coruja. Vamos ver se vai haver reaproximação entre vocês. Traz a energia dessa pessoinha para cá. Deixa eu beber minha água. O pessoalzinho que escolheu a opção número dois serve lá uma reaproximação entre vocês aí que já tiveram um relacionamento com essa pessoa. Posso falar para você que essa pessoa hoje ela está sentindo saudade de você. Ela está recordando. Ela ou ele está recordando que vocês passaram, tá? É uma pessoa que tem esperança ainda de ter notícias suas e de ser feliz ao seu lado. Esse ser humano quando pensa em você pensa com amor e pensa com uma energia aí de tristeza pela separação de vocês. Aqui, sem dúvida não, vocês estão separados, tá? Mas, o lado bom. Qual é o lado bom? O lado bom é que essa pessoa após essa separação essa pessoa hoje ela nutre por você um amor nutre por você um desejo nutre por você ainda uma vontade de estar juntos. Veja essa pessoa tomando coragem para tomar iniciativa te procurando para demonstrar desejo sexual desejo amoroso vontade de estar juntos essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que sim deseja ter essa aproximação com você essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento vai agir movida pelo desejo e vai se comunicar com você inesperadamente essa pessoa vai aparecer e vai te fazer um convite, tá? Esse convite vai ser um convite muito leve vai ser um convite te convidando para sair demonstrando alegria demonstrando desejo essa pessoa vem querendo ter essa oportunidade com você essa pessoa vai agir assim para trazer um um destravamento nessa relação porque fica um esperando o outro e ninguém se aproxima de ninguém então essa pessoa está tomando coragem para ela dar o primeiro passo e vejo que é uma coisa que sim não vai demorar porque essa pessoa gosta de você e ela sim tem medo de deixar passar essa oportunidade então essa pessoa vai agir essa pessoa passou por um momento de reflexão pensou direitinho na vida dela ou dele e vai agir por quê? com medo de você seguir a sua vida sem essa pessoa ele ou ela sente ciúmes de você te deseja muito desculpa pessoal se a pessoa te deseja muito gosta de você e vai agir realmente para não ter o desagrado de te perder porque esse ser humano aqui tem muito amor por você tem muito desejo sexual tem muito ciúmes e não aguenta mais ficar no mundinho dele ou dela longe de você ou seja você está incomodando essa pessoa essa pessoa aqui vai sim querer uma aproximação com você nos próximos dias não demora ainda mais que essa pessoa é muito ciumenta e tem muito desejo aqui tá muitos de vocês vão receber um convite para sair com essa pessoa tá e não demora anota isso aí é o que a mãe Ansan diz no vento da Ansan essa situação se resolve rápido canal Enigma do Oriente deixa o seu like ative o sininho se inscreva compartilhe esse vídeo quero lembrar vocês se não combinou com a sua realidade participe da promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas a dezenove horas de segunda a sábado resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp é esse mês todos os trabalhos espirituais estão em promoção e quero lembrar vocês também que agora o canal Enigma do Oriente faz mapa numerológico também o mapa numerológico é muito importante muito importante ajuda realmente a mostrar para você o que você veio fazer nessa vida qual é a sua missão qual é o seu número da sorte qual é a cor que te favorece qual é o número da sua empresa o que você deve fazer para melhorar é muito importante gente bom sol é já falei a primeira palavra premiada tá pessoal sol pessoal preste atenção fiz uma promoção aonde você vai lá no canal cantinho de Maria Mulambo enche de comentário se inscreve no canal a pessoa que mais fizer isso vai ganhar cinco respostas também opção 3 a pedrinha dourada pessoal segunda palavra premiada lua já falei de novo a primeira pessoa que for lá no canal cantinho de Maria Mulambo e colocar lá o Igor mandou vim aqui quem mais colocar comentários vai ganhar cinco respostas vamos ver com a manhã se haverá reaproximação se demora opção 3 a pedrinha dourada é para quem está conhecendo alguém ou estava conhecendo alguém e essa pessoa se afastou um pouquinho e você quer saber se vai haver reaproximação lembrando que é para quem nunca teve nada com a pessoa tá gente eu falo muito eu repito muito para as pessoas entenderem tem gente que realmente ainda não consegue entender salve manhã será que vai haver reaproximação entre vocês traz a sua energia para cá vamos ver se vai haver reaproximação salve manhã sã manhã sã abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo canal enigma do oriente vamos ver aqui opção 3 da manhã sã você vai haver reaproximação pessoal é um 10 de copas o que que eu posso te falar de um 10 de copas 10 de copas é uma carta que representa o final feliz do amor o que que dizer isso claro que vai vir uma reaproximação se a pessoa ela tem já um sentimento por você gosta de você te acha uma pessoa alegre e vê em você a possível oportunidade de viver um grande amor ou seja essa pessoa acredita muito que nessa reaproximação a pessoa acredita muito que vocês podem dar certo a pessoa acredita que está no caminho certo e vai se movimentar para se aproximar de você sim essa pessoa vai lutar por você vai querer te conquistar vai demonstrar desejo vem notícia favorável em relação a essa pessoa essa pessoa vai se reaproximar a que diz que não demora muito ah tá bom por que que essa pessoa ela se afastou essa pessoa aqui é uma pessoa devagar para a gente não é aquela pessoa desesperada para fazer tudo mas haverá essa aproximação sim essa pessoa está com um pouco de dúvidas mas eu vejo ela se mexendo eu vejo ela acreditando sim provavelmente essa pessoa acabou de se separar de alguém ou passou por algum tipo de tristeza mas está resolvendo sim arrestar em você e vai ter essa aproximação se a pessoa parou um pouquinho para pensar na vida e resolveu deixar o medo para lá e vai sim se arriscar essa pessoa aqui gente eu posso dizer que vocês vão ter uma oportunidade de ter alguma coisa para ser humano só se você não quiser se você quiser você vai ter essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento mas essa pessoa vai querer sim renovar a vida dela ou dele e você é a pessoa escolhida essa pessoa até te vigia fica querendo saber o que você está essa pessoa tem outras opções ou está terminando alguma outra relação para poder assumir com você ou passou por um término a pouco tempo por isso que essa pessoa age com tranquilidade não é falta de desejo a pessoa te deseja vai se comunicar com você vai te convidar para fazer uma viagem ou vai fazer uma viagem para te ver os pensamentos dessa pessoa estão em você e a pessoa acredita que vai chegar o momento de vocês sentarem e conversarem para que vocês possam prosseguir juntos ou seja a sua história ao lado desse ser humano aqui está só começando essa pessoa tem uma admiração forte por você e vai permitir sim esse envolvimento com você é o que a mãe e a sã vem dizendo para você haverá sim uma reaproximação e aqui não demora não aqui é rápido a pessoa que gosta de você já está fazendo planos também pedrinha dourada opção 3 da mãe a sã coloque o seu nome no comentário coloque o nome da pessoa peça a mãe a sã para abençoar esse relacionamento se você assim quiser traz a sua energia para cá e peça gente acredite acredite na positividade seja positivo pense positivamente e você vai atrair sempre as coisas boas que o universo tem para te dar lembrando a vocês preste bem atenção se não combinou com a sua realidade assista o monte número 4 da pedrinha roxa que também é para você que nunca teve nada com essa pessoa é alguém que você está conhecendo alguém que você conhece e quer saber se haverá uma reaproximação e se demora ok recadinhos pessoal preste atenção em promoção de 5 perguntas o whatsapp está na tela do vídeo você faz 5 respostas 5 perguntas e vai ter 5 respostas objetivas da sua situação resposta gravada via áudio ou via gravação de vídeo de segunda a sábado de 9 horas 19 horas tá bom esse mês todos os trabalhos espirituais estão em promoção fazemos mapa numerológico também e temos também a promoção que eu fiz para vocês inscritos do canal vocês que estão sempre comigo aqui durante o vídeo eu falo 3 palavras primeiras a primeira pessoa que pegar as 3 palavras e me mandar via whatsapp vai ganhar 5 respostas tá bom e tem uma outra promoção que eu estou ajudando o canal da minha amiga quem for no canal cantinho de mulambo de maria mulambo tá vai ganhar 5 respostas basta ir lá no cantinho de maria mulambo se inscrever no canal e encher de comentários eu vou lá quem mais comentar vai ganhar 5 respostas tá bom vamos ver a opção número 4 da manhã pra você que nunca teve nada com essa pessoa e você quer saber se essa pessoa vai se reaproximar mentaliza mentaliza essa pessoa vamos ver se vai ter aproximação e vamos ver se demora você estava conhecendo alguém e essa pessoa deu uma sordinha e você quer saber se haverá essa reaproximação e esperança é a terceira palavra primeira de hoje opa as cartas estão caindo as cartas estão caindo pessoal esse é o canal enigma do oriente salve manhã mostra pra gente se haverá essa reaproximação aquela pessoa que você estava conhecendo ou até mesmo aquela pessoa que você já conhece mas gosta e quer saber se haverá essa reaproximação entre vocês se demora traz a energia desse ser humano pra cá e vamos descobrir juntos aqui o nosso canal enigma do oriente vamos ver pessoal bom pra você que fez a sua escolha aqui pela opção número 4 a pedrinha roxa se vai haver uma reaproximação entre vocês pessoal essa pessoa está fugindo de envolvimento no momento essa pessoa no momento não quer saber de nada nem de ninguém quer ficar só porque essa pessoa ela está refletindo o que vai fazer está pensando o que vai fazer da vida dela no momento essa pessoa não quer envolvimento com ninguém ela acredita que vai chegar o momento favorável onde vocês ainda vão conversar onde vocês vão ter uma oportunidade não é agora não posso mentir essa pessoa aqui ela tem esse desejo por você pretende se comunicar mas não é agora que ela vai fazer isso ela ou ele essa pessoa acredita num momento inesperado que pode acontecer que nesse momento quando acontecer isso vai ser o sinal que ela pediu essa pessoa ela pediu o seguinte ah, se tiver que acontecer vai acontecer eu não vou forçar aqui diz pra mim que um momento inesperado vai fazer com que vocês se envolvam não é agora demora um pouquinho mas vai haver esse envolvimento entre vocês sim situações inesperadas vão fazer com que vocês se encontrem aí vai sair um convite pra vocês saírem aonde vem o sucesso pra relação de vocês não é agora demora um pouco mas vai haver sim uma aproximação não é agora preste a atenção mas essa pessoa sim que é você vai ter uma instabilidade vocês vão ter um momento de vocês tá e possivelmente uma relação forte eu vejo que essa pessoa te procurando em breve tá trazer algum tipo de notícia te contando que não está bem por isso que não se permite o envolvimento no momento que você queria por isso que essa pessoa vem fugindo de você e de todo mundo porque essa pessoa passou por alguma coisa que não foi agradável está sofrendo e por isso se afastou de todos essa semana essa semana está dando tempo e está afastada de todo mundo de você essa pessoa está afastada realmente até gosta de você gostaria de estar junto mas no momento não é um momento favorável para essa pessoa para essa pessoa se envolver porque ela não quer descontar ela ou ele não quer descontar nenhuma frustração que passou em você por isso essa pessoa está recolhida esperando o momento certo para poder sair da casinha e te encontrar para tentar viver a história que ela quer por quê? porque essa pessoa repito não está no momento favorável do envolvimento não é falta de interesse em você mas essa pessoa prefere ficar no cantinho dela ou dele momentaneamente por isso que demora um pouquinho para vocês terem essa reaproximação só isso mas vocês vão ter um momento com essa pessoa é o que a mãe e ação fala para você compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho gratidão 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 gratidão